Aqui está todos os músculos do corpo. Os músculos precisam ficar presos aos ossos, os músculos esqueléticos. É isso que vai gerar movimentos. Quando há ruptura no tendão de um músculo, significa que esse músculo não tem mais a capacidade de movimentar uma região. Rogério, se o músculo romper, ele tem capacidade contrátil? Tem. Ele consegue contrair. Ele consegue movimentar uma parte? Não. Porque você perdeu a conexão entre o músculo e o osso. Sabe quem faz a conexão entre os dois? Os tendões. Então existe uma dúvida, que é muito frequente também dos alunos, que o pessoal pergunta, qual a diferença de tendões e ligamentos? É toda. Você já sabe que ligamento une ossos. Tanto que a gente tem aqui um... Isso aqui dá um problema da molestia. Esse aqui. Antigamente, isso aqui era chamado de tendão patelar. Esse aqui era o tendão patelar. Por que é o tendão patelar? Aqui a gente tem o quadríceps. Tá bom? E o que a gente tem nos músculos? Se você verificar o músculo, e é fácil de estudar o músculo, o músculo tem uma parte vermelha, chamada ventre muscular, e ele tem uma parte branca. Tá vendo a importância de você organizar o seu estudo? Então a gente sabe que os ossos, né? Eles se unem através de ligamentos e possuem cartilagens articulares, onde a gente tem a articulação. E aqui os músculos. Eles são interessantes, porque se a gente for dividir os músculos, eles têm apenas duas partes. O ventre, que é a parte vermelha, que é a parte carnosa, e o tendão, que é a parte branca. Então basicamente se você for estudar os músculos, qualquer músculo do corpo, você só precisa dividir ele em duas partes. Em ventre, que é vermelho, e em tendão, que é branco. Isso aí é tranquilo de aprender, tá bom? Não tem segredo nenhum. Isso aqui é pra vocês entenderem a diferença entre tendão e ligamento. Isso aqui, na minha época, essa coisa que tá amarela aqui, era chamado tendão patelar. É uma estrutura de tecido conjuntivo que une a patela e a tíbia. Só que ele é uma extensão do tendão do quadríceps, que é esse aqui. Esse aqui é o tendão do quadríceps. Tendão do quadríceps é o encontro de todos os músculos que pertencem ao quadríceps. Então eles vão se encontrar aqui no polo superior da patela, que é a base. E aí a patela fica dentro desse tendão. E aqui eu tenho uma continuação. Se eu fizer uma multisseleção, eu vou ter uma continuação aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um tendãozão aqui, com um osso no meio, que é a patela. Até aí tudo bem. Aí o tempo foi passando, os anatomistas começaram a olhar isso e mudaram isso aqui de nome. É ligamento patelar, como vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque ele une a patela à tíbia. Porém, estruturalmente e funcionalmente, ela age como um tendão, porque é a continuação do tendão do quadríceps. Só que tem um osso no meio, que é a patela. A patela, no caso, é um osso sesamoide. Ossos sesamoides são ossos que ficam no interior dos tendões. Olha isso aqui no pé. Olha os sesamoides aqui. Por que sesamoides? Se eu colocar aqui os músculos... Cadê os músculos? Esse aqui é o flexor curto dos dedos. Se eu tirá-lo... Deixa eu tirar. Olha lá. Eu tenho os sesamoides ali. Ossos sesamoides são ossos que ficam no interior dos tendões. Entendeu? Então isso aqui bugou a cabeça da galera. De uns tempos pra cá. Então o pessoal pergunta... Rogério, isso aqui é tendão ou é ligamento? Aí quando perguntam pra mim... Eu vou falar pra vocês. Eu não entro na treta. Eu fico vendo a galera se bater... Pá, pá, pá. Fico só de olho. E não entro não. Tô de boa. Só que é o seguinte. Se você me perguntar... Rogério, é ligamento ou é tendão patelar? Eu vou te responder o seguinte. Gente, tanto faz. Por que tanto faz? Porque anatomicamente ele é um ligamento, sim. Porque ele une dois ossos, ó. Ele une a patela tíbia. Então a gente pode considerar que do ponto de vista anatômico é sim um ligamento. Só que do ponto de vista funcional, como ele é a continuidade do tendão quadricipital, só que com o osso sesamoide no meio, e esse osso sesamoide que é a patela, ele é importante no aumento do torque do quadríceps, Eu vou ter aqui uma função tendínea dele. Então funcionalmente, ele age como um tendão. Inclusive estruturalmente, tá? A estrutura interna dele não é de ligamento, tá? Então buga, galera, isso aí, tá? Então quando você pede o histológico do ligamento patelar, ele não tem histológico de ligamento. Ele tem histológico de tendão, porque funcionalmente ele é um tendão. Então aí buga, galera, entendeu? Então o que você tem que saber é isso, que um ligamento é isso aqui, isso aqui é um ligamento. Isso aqui é o colateral fibular aqui. Por que ele é um ligamento? Porque ele conecta um osso a outro osso. Isso aqui, essas coisas aqui, são tendões. Tendões são a parte branca dos músculos, tá bom? E elas servem para tracionar os ossos. Por isso que esses músculos aqui são chamados músculos estriados esqueléticos. Porque de alguma forma eles se conectam aos ossos. Tem alguns músculos que são bem interessantes no corpo, olha só. Eu falei para vocês que quase todos os músculos, né, têm origens ou inserções ósseas. Esses aqui, ó, são os músculos lumbricais. Eles não têm origens ósseas. Eles se originam nos tendões flexores aqui, ó. Eles só têm inserções ósseas. Aí você está se perguntando, mas Rogério, é possível que um músculo não tenha origem ou inserção óssea? É possível. Os músculos lumbricais não têm origens ósseas. Nem os lumbricais palmares, que são esses aqui da mão. Nem os dos pés, que os dos pés também têm a mesma característica. Acho que vai ser até mais fácil de vocês verem aqui, ó. Esses aqui, ó, são os lumbricais dos pés, ó. Então está aqui os lumbricais. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar uma multisseleção aqui, ó. Esses aqui são os lumbricais plantares, ó. Se vocês perceberem, ó, deixa eu mostrar aqui de lado, ó. Isso aqui vai dar pra ver bem, ó. Olha só, os lumbricais não têm origem óssea, ó. Eles se originam nesse tendão aqui, ó. Esse tendão aqui é o tendão do flexor longo dos dedos do pé. Então os lumbricais, tanto das mãos quanto dos pés, são músculos que não têm origens ósseas. Então é interessante que a gente fala, ah, músculos esqueléticos, tal. Mas nesse caso vocês viram que esse músculo aqui, ele tem origem tendínea. Não é legal isso? E esse outro aqui também é interessante, ó. Esse aqui é o quadrado plantar, ó. Esse músculo aqui chama-se quadrado plantar. Ele se origina aqui no calcâneo e a inserção dele vai se dar aqui, ó, no tendão do músculo flexor longo dos dedos. Tá bom? Então esse aqui é um outro músculo que não tem a sua inserção óssea. Ele tem inserção tendínea aqui. Então nem sempre é uma regra essa coisa que vocês ouvem falar de origens e inserções. Tá vendo como você pode se surpreender com a anatomia? Por isso que a anatomia é uma coisa linda, é uma coisa detalhada aí. Tchau.